Olá! Na última semana, os parlamentares aprovaram a tramitação em regime de urgência de três projetos de lei. Todos esses projetos tratam sobre a pandemia do coronavírus. O primeiro projeto estabelece como essencial durante períodos em que forem decretados estados de emergência e de calamidade pública às atividades realizadas por escolas de educação básica em Santa Maria. Já o segundo projeto dispõe sobre a prioridade da vacinação contra a Covid-19 aos profissionais da segurança pública do município de Santa Maria. Já o terceiro e último projeto estabelece prioridade da vacinação, também contra a Covid-19, aos profissionais dos serviços essenciais do município que se encontrarem em contato direto com a sociedade. Lembrando que esses três projetos ainda não foram aprovados. O que os parlamentares aprovaram na sessão do dia 9 de março foi a tramitação desses projetos em regime de urgência. Posteriormente, esses projetos deverão passar pela apreciação do plenário e aí sim serem aprovados ou rejeitados. No dia 11 de março, os vereadores também estiveram reunidos para a sessão plenária ordinária virtual. As sessões estão acontecendo nesta modalidade, de forma remota, respeitando os protocolos de distanciamento social necessários durante a vigência da bandeira preta. Na ocasião, o presidente informou o plenário virtual da convocação para assumir uma cadeira no parlamento municipal da vereadora suplente do PT do Partido dos Trabalhadores, Ellen Cabral. Ellen ocupará provisoriamente a cadeira do vereador Valdir Oliveira, que nesse momento está hospitalizado. Em função da continuidade da bandeira preta aqui no estado, que representa risco altíssimo de contaminação para o novo coronavírus até o dia 21 de março, a Câmara segue sem atendimento presencial ao público externo. Mas você pode se comunicar com a Câmara através do site e das redes sociais. E no nosso canal do YouTube você confere também a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania.